Então pessoal, estamos hoje aqui na casa de Dona Maria, no sítio Baixinho. Estou aqui com o Cesário do canal Sítio Cesário, que vai também fazer um vídeo aqui com Dona Maria, veio trazer uma cesta básica para ela. Acompanhe conosco o vídeo, a nossa segunda entrega. E através do canal Ana Cristina, ela ganhou essa casa aqui. Essa casa aqui foi de vários doadores ou foi só de um? Aqui foram vários. Foi a primeira casa do canal Ana Cristina Alves. E nós tínhamos apenas dois doadores. Então os doadores e as pessoas, cada um dava um pouquinho a telha, um pouco de tijolo. E no final conseguimos terminar essa casa. Então foi a primeira casa do canal Ana Cristina Alves, com Dona Maria. A primeira casa que já faz, acho que, três anos, dois anos, quase três anos. E a casa que ela morava era aquela lá na frente de Taiba. Dá para você perceber que a casinha... Caiu uma parte já, não foi? Caiu uma parte. A casinha, ela era descida, ela não era reta, não tinha... É a maioria dessas casas assim, ela não era bem feita, tinha assim, nada. Era sempre ela descendo ou subindo. Isso. É. Aí recentemente foi perfurado um poço para Dona Maria. Dá para perceber aqui ao lado a caixa de água. Deu bastante água na Cristina? Deu bastante água. Nessas águas? É. Vamos lá com o feijão. Olha só a plantação de Dona Maria. É. Está bem bonita aqui, viu? Está. Olha ela lá. Bom dia! Bom dia, Maria. Tudo bem? Tudo bem, Dona Maria? Estava esperando. Chegando. E a senhora chegando, tudo bem? Esse aí é o Fernando. Eu sou a Ana Cristina. Está bonita? Está bonita. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é o César. Tudo bem, graças a Deus. Prazer, viu? Conhecer a senhora, viu? Pessoal mesmo. Eu já assisti o vídeo da amiga Ana Cristina, já com você, mas fazia tempo. Eu nem lembrava mais. Fazia muito tempo, hein? Muito tempo. Ô, Dona Maria, gostei de ver o seu feijão. Está bem grande. É feijão de corda? É feijão de corda. Já está começando a criar flor, já. A gente chamou esse feijão, feijão pardo, né? É. Feijão pardo. Eles vieram de longe, viu? Surubim. Pra lhe conhecer. E a senhora está feliz? Estou feliz, graças a Deus. Dona Maria, tem quantos filhos, Dona Maria? Eu só tenho umas filhas só que moram ali. Vai ser a avó, César. E é? É. Aí eu estava indo, vai perder. Ela deixou, amanhã não vai chegando. A senhora tem quantos anos? Eu tinha 22, mas agora eu tenho mais, eu acho. A senhora tem 42. 42, que Emmanuel falou, né? Uhum. Bora pra dentro? Dona Maria, a senhora morava naquela casinha ali. Era, morava naquela casa ali. Aí mudou pra essa, César. Só agora eu estou outra agora. Né, Ana? Tá gostando? Eu estou adorando. Quando eu não vinha pra cá, eu só via chorando, né, Ana? Eita. Só agora eu estou outra. Está feliz agora, né? Estou feliz, graças a Deus. Então, graças a Deus. Primeiramente, Deus. Segundo aqui, a amiga Ana Cristina. É, gente boa, viu? Que trouxe essa bênção pra senhora. Agora, esse poço aqui, aí deu água assim mesmo, mas eu agradeço. Porque, olha, eu lavo banheiro, lavo casa, lavo pano com sabão em pó, faço tudo com ele. É uma água que não é mineral, porém, pra gastos diários dá certo. Não é isso? Pra dar os animais também, né? E regar a plantação, que está maravilhosa. Olha, então eu tenho a senhora que é uma água boa. Sabe por quê? Porque, olha, você sabe que tem poço que a pessoa não pode regar, porque mata as plantas, né, Fernanda? Sim, sim. Então essa água é uma água boa, que só não dá pra beber, né? É. Só não dá pra beber. Mas é pra lavar banheiro, lavar a casa. Lavar os pratos, lavar roupa, espumar água. Espuma com sabão em pó, né? Da hora. É. Eu fiquei feliz. Graças a Deus, né? Eu agradeço muito quem adorou esse poço pra mim, porque... Porque eu não pensava de ter nenhuma caixa dessa, assim, com água dessa, perto de casa, né? É. Aí quando a Diana falou de gosto, eu agradeço muito. Porque tem gente que não agradece não, né? Eu agradeci muito. E seu Manuel está onde, seu esposo? Ele que está trabalhando ali, a Marlene. E Manoeli? Ela estava aqui, daí agora aí foi pra casa. Diz, hoje, amanhã não vai chegar, não vai, mulher. Porque ela demora, que vamos sem pé de longe. Vai mostrar a casa a eles? Vou lá. Ela mora aqui nessa casa, ó. Amor. Agora, olha ali naquela caixinha ali, lá, frente. Lá, lá, na frente. Aí, eu digo, vamos entrar pra limpar meu feijão, que eu não vi mais. Aí, eu digo, vamos lá limpar. Vamos começar a sua casa um pouquinho? Pode, pode sim. Vamos entrar? Aí, eu digo, mas vou esperar pra vocês querem a minha frente. Pode entrar. Olha aí, pessoal. Toda Maria ganhou a casa e os móveis. Não foi, Toda Maria? Não foi. Não foi. Eu ganhei tudo, eu fiz geladeira e tudo. Eita, maravilha, hein? Não tinha nada, né? Graças a Deus, né? Agora aqui tá bem diferente já, né? Já faz um tempo, né, Lu? É. Olha, tem uma geladeira. A geladeira. Foi tudo. Eu fui pra lá esmarrando no papiá, quando eu cheguei, eu tinha todas essas coisas aí. Sofá, geladeira. Só não tinha a mesa, né, Ana? Tinha geladeira, tinha a armada. Mas eu fiquei tão emocionada, não sei. O matradista, até a minha pação subiu. É porque a mesa entregou depois, foi Dona Maria. Foi, a mesa foi a depois. Que chegou, que a loja veio montar. Eu fiquei tão emocionada, porque o senhor nem sabe, não foi, Ana? Não foi. Hoje fui fazer uma consulta até que minha pação subiu, não foi? Aí, mas foi de emoção, mas dessa casa, viu? Eu não pensava de ganhar uma casa dessa, né? Só que quando ela não chegava, eu saia e dizia, não, minha casinha vai sair mais, vai dar mais, se Deus quiser. Eu trouxe uma surpresinha pra senhora, eu trouxe uma cesta básica. A senhora aceita? Aceito sim, muito bem, meu filho. E Deus não abençoe, viu? Entrega aqui ela. Vamos lá pegar a Dona Maria. Eita, que resina. A gente tá com calor, né? Gostei de ver, minha gente, a roça de... A roça de leio, né, Ana? É. E ali também tem o andro plantado, Ana, já. E já tem que estar florando, já, visse? Pois é. Aí eu ia limpar até as feijões, eu digo, eu vou agora, não vou esperar não chegar. Olha a Dona Maria. Pra senhora. Será que a senhora leva? É pesado. É pesado. Vamos colocar lá a mesa. Vai. O que é sítio baixinho? Sítio baixinho. O município de Iatí. Iatí. Iatí, é? Iatí e Pernambuco. Sítio Pernambuco. Vamos abrir a cesta. A gente abriu lá. Vamos abrir. Vamos abrir um pouquinho só pra gente ver o que foi que veio nessa cesta. Tem ainda mais. Olha, biscoito, bolacha. É uma cesta bem recheada. Aqui no sítio, normalmente, tem muita mosca, mas é o tempo mesmo que tá assim. Dá pra perceber que Dona Maria é bem limpinha, né, cesáreo? É, tá tudo limpo. Mas tá bem certinho, filho de Deus. Eu digo, ó, manda, dá vontade de eu ir a limpar esse feijão e esse milho. Ela diz, mas espera não chegar, mãe. Deixa que o seu avaixame mais um homem. Aí o Vivim só era cantando, ó, não acredita? Ó, toda você, ela tá pra chegar aqui, o Vivim é cantando direto. O Vivim é um passarinho. Eu não sei, lá na região da gente, tá bem assim, porque tá pra chegar uma pessoa, aí começa a cantar o menino. E é? Era meu pai. E o Vivim cantou hoje, pois? Você ficou alegre, né? E eu também fiquei fã e alegre. Olha que cesta bonita, hein? Agora é só coisas de casa mesmo, né? Açúcar, feijão, arroz, óleo, sardinha. Tá feliz, Dona Maria? Ó, graças a Deus, hein? Eu só nunca tinha ouvido nem o senhor. Aí o irmão é despeço assim, se brincar, não vai trazer o homem com o amor. Eu digo, Deus, eu abençoe. Já tem pouco tempo na minha vida. Adivinhou, foi? Parece. Ô, senhor maquete dentro, que eu tô nesse canal dentro, que nunca faltou nada pra ele, não foi, Ana? Sim, sim. Já o meu irmão mandou umas coisas também. A senhora só toma conta da casa, não? Ali também. Uma jega. E é assim, mas eu não fico parada não, viu? Cuide da minha roça, cuide da minha filha também, que ela mora ali. Ainda agora ela vier aqui. Aí disse, ó, amanhã ela ali, eu tava ali, não é, Pedro? Porque eu tenho o marido dela, mas eu sempre tenho cuidado, né? Porque eu só tenho uma filha, né, Ana? Aí, aí ela disse, ó, mãe, mas quando eu não chegar, é mais esse homem. Ela atende eles, eu digo, eu atento mesmo, minha filha, que eu sou feliz, quando eu não chegar aqui, eu fico tão alegre. Olha, eu fico, perguntando, eu tava tão emocionada esses dias, né, Ana? Aí a irmã ela disse assim, mas não se preocupe não, mulher, que logo eu venho aqui, logo, Quando eu não venho, eu vou bater lá naquela diana. Ainda é gente boa, viu? Ô, Dona Maria, eu tava comentando com ele que essa foi a primeira casa do canal, né? Uhum. Que nós não tínhamos muitos doadores. Hoje, a gente, graças a Deus, tem uma corrente do bem grande, mas quando construímos a sua casa, só tinha dois doadores. Era. Aí foi aparecendo doadores, e foi aparecendo, e conseguimos construir a sua casa. A nossa única casa, né? É. E aí gostou da sua compra, quer dizer, da sua feira. Que maravilha, né? Que Deus abençoe, Cesário. E ele tem um canal no YouTube, o nome é canal Cite o Cesário. Quem for da sua família, quem for inscrito no canal, quem assistir esse vídeo, se inscreva no canal. Aí eu te disse, vem assim, aqui lá no cegador, se brincar, vai ser uma feira que eu ia trazer pra mim, eu digo, que Deus abençoe, hein? A senhora pensou que era uma feira, o vivo encantou? Não, eu digo assim, que ia, aí meu marido disse assim, se brincar, vai ser uma feira como vai trazer outro, que seja bem-vindo. Eu vivia cantando, cantando direto, né? Sim. Ó, mas tô emocionada, porque eu chorei de alegre quando eu subi. E foi. Fiquei alegre. Eu digo, olha, eu conheci esse homem. Então, a gente que chega, manda eu conhecer, como eu conheci ele todo, né? Força nas redes sociais, né? Exatamente. Através da plataforma, eu já conheci tanta gente, né? E tô conhecendo aqui a minha amiga Ana Cristina pessoalmente, e pra mim, tem coisa que a gente nem acredita. Às vezes as pessoas me conhecem e dizem, seu César, tô nem acreditando que eu tô conhecendo o senhor. E eu, também, quando eu vejo uma pessoa assim, que eu sempre tô assistindo na televisão ou no celular, aí eu vejo assim, eu digo, mas eu tô nem acreditando que eu tô conhecendo pra mim, é um sonho. É interessante, né? É. O que a rede social faz, né, Fernanda? É. Muitas coisas boas, na internet, né? Tem coisa. Eu não quero ganhar uma casa dessa, né? Que nem eu dizia, Ana. Mas, será que eu vou ganhar uma casa mesmo aí, que antes foi começando a chegar o material, né? Aí eu fiquei tão emocionada, ela carregando os tijolos, os tijolos, carregando os cimentos e tombando, se você não acredita, emocionada. Quando a senhora, você vai receber a notícia que... Oxe, olha, quando eu recebi a notícia que Ana veio me dizer, eu sei, pera assim, perguntando a Ana, né? Mas, olha, me deu uma coisa, parece que eu ia morrer. Aí eu tava com o tempo, eu não acredito. Aí, meu filho, a passão que eu tô subindo, foi, né, que eu deixa você... Aí, eu deixo, olha, parece que... Não dormi à noite. Não dormi, fiquei emocionada. E saia pensando, mas, meu Deus, o pensamento mais é esse? Aí, minha irmã, disse, minha filha, deixa isso, porque você vai ficar doente. Pois, fiquei doente mesmo, mas, meu irmão... Bora, bora olhar lá a casinha, a filha da casinha da mãe. Bora, com você, né? Ô, César, só pra não falar abrir, não, que tá cheio de galinha, viu? Pode ser por aqui, né? Pode ser por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maria, interessante, César, que eu acho que quando elas ganham a casa, no dia que entrega a casa, isso aqui, ela quis fazer aqui, pra fazer o fogão a lenha, que eu queria fazer aqui, o fogão a lenha pra ela aqui, mas ela disse que não queria, que achava que ia sujar a parede, mas não ia, porque ia ter a chaminéia, ia ficar bem organizadinho, então ela mesmo fez. Eu me fiz, mas, meu marido. Deixa eu dar uma filmadinha aqui. Posso filmar aí? Ó, pessoal. É interessante que, quando ganhar a casa, Fernando, eles ficam emocionados e não dormem. Firmam um mês sem calhar a ficha, né, do marido. Já? 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 Fez o que hoje? Cozinhei o feijão. Foi? Foi. Então, vamos... Trabalhar. Trabalhar, tá trabalhando ali, a Marlena, é de cheio. Aí a senhora fez feijão, fez o que mais? Aí só tem a mistura pra assar agora. Eu sou curioso. Conta na sua casa e gasta pouca encanação. Vou ali e pra cá. É, vai ser feito. É. Vamos olhar a casinha dela. Ela vai ficar emocionada. É. Vou não, vou ficar mais mesmo assim. A casa se transformou no... Na realidade, eu ia fazer a encanação, mas o genro dela disse que é quem vai fazer, né, a encanação. Foi de limão. Foi nós que derrubamos pra botar a carroça. É a garagem. É a garagem. Aí agora quem desmaia é a tarraxinha. A tarraxinha é a chega. Que tá amarrada ali. Ó, por isso que ela foi. Agora esse terreno aqui, ele não é reto. Então ele é descido, assim. What the fuck, man. Olha, eu acho que eu morava. Aí tava chovendo aqui, aí... Dona Maria morava aqui. E é bem baixinho, né? É, não falou, pediu. E é. A senhora morou quantos anos nessa casa? Eu moro muitos tempos nessa casa. Quantos anos? A senhora tem ideia? Eu acho que rapazinho. 3 anos, né, né? Dona Maria. A senhora é de quando casou, né? É. Se sua filha tem 21 anos e a senhora casou, então tem mais de 21 anos. É. É que ela não tem noção, não, né? Sim. Quando a diana vinha pra aqui, eu ficava tão emocionada. Olha, a chega ali que eu não mato. Cadê a chega, Dona Maria? Tem como abrir pelo menos a porta de cima aqui? Não pode abrir não, porque a galinha sai, né? A galinha sai? É, eu tô procurando as pernas e as pernas com o meu milhizinho. Mas aqui o pessoal já tem uma ideia de como é a casa, não? É. Como era, né? Como era a casa. Eu acho que se colocasse a cama com a cabeça virada pra lá, não dava certo, porque ela é descida. É, e ela tão baixinha. É. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho. Olha, pessoal. É. Acho que o pessoal ficava aqui dentro assim, né? Era baixado. Meu marido era... E não tinha banheira, hein, Dona Maria? Não, quando ele ia passar, era baixado. Banheira era no mato. Era, sim. Quando eu vou dizer que não era, né, Ana? E eu nunca tinha andado pra esses lados, sabe, César? Eu nunca tinha andado. Aí depois, em um dia aqui, e vi essa casinha. Aí vi visitar Dona Maria. Lembra do primeiro dia que eu vim? E fiquei encantada com essa mulher tão alegre. Eu cortei a energia. Mandei cortar. Quando ele ficar com a energia... Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aqui na casa de Dona Maria, com o nosso amigo César, do canal Sítio César. Mais uma vez, eu quero pedir a vocês que deixem um joinha no vídeo. Se inscrevam no canal dele, que é uma pessoa que tem feito um trabalho maravilhoso. Eu peço que vocês passem lá no canal e vejam que trabalho incrível que ele faz. E obrigada por ter vindo até aqui, a casa de Dona Maria, trazer a cesta básica. Dona Maria estava feliz, ficou mais ainda. Fiquei mais ainda. Eu que agradeço, Ana Cristina, eu que agradeço você, essa recepção maravilhosa que você está dando a gente, né? E só o Papai do Céu mesmo para pagar você, porque a gente fica muito emocionado, né, Fernando? Exatamente. De estar aqui com você, viu? É, vocês vieram de tão longe, de Surubim, com esse gesto de solidariedade aqui com o pessoal aqui da nossa região. E assim, um canal que vale a pena se inscrever, curtir, estar sempre acompanhando os vídeos. Se você não gostou de algum vídeo, você deixa lá passando, minha gente, já vale também. Isso, é verdade. Porque é um canal que está disposto a ajudar, dar um pouco do que, assim, ele tem e ajuda também, então é uma maravilha, minha gente, eu estou encantada. Então, muito obrigada, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau.